capítulo de número onze hoje nós vamos ler só o versículo dez glória a Deus glória a Jesus não deixe de abençoar o projeto arrependa-se irmãos eu vou mostrar algo aqui pra vocês nós temos uma equipe do projeto arrependa-se em Fortaleza que está trabalhando muito mas é muito mesmo e eles estavam andando muito e apareceu uma oportunidade única né um outro pastor amigo meu e ofereceu essa Kombi aqui ó então o pastor Carlos estava sempre tinha que alugar Uber os irmãos iam de ônibus para determinados locais fazer a obra nunca se negaram de fazer a obra de Deus e na última vez que eu fui em Fortaleza esse ano foi em abril Deus tocou no meu coração para comprar uma Kombi e apareceu a Kombi ó nove lugares toda reformada toda reformada deixa eu ver ali olha aí para vocês aí e ela é 2011 e nós compramos essa Kombi tá parcelada né E aí e nós compramos ela e para o projeto arrependa-se 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 e ser feito lá em Fortaleza já tá com o pastor Carlos eu acredito que hoje ele já deve ter ido até para o culto e e é para o andamento da obra acho que eu tô com muita fé né eu tô com muita fé é uma Kombi 2011 ela é motor de Fox e a gente comprou essa Kombi para fazer a obra mesmo então assim eles não param toda semana tem projeto arrependa-se aí nós estamos em três cidades fora de Fortaleza no Ceará fazendo projeto e para a glória de Deus já foi comprada pela fé e se nós compramos foi por um aval do céu e Deus vai mandar todo mês a provisão para pagarmos a prestação dessa Kombi e ela vai ficar lá em Fortaleza essa Kombi do projeto arrependa-se de Fortaleza para os irmãos lá se locomover a gente tem é três igrejas lá três igrejas e o nome do Senhor vai ser glorificado porque isso vai dar um bom andamento na obra de Deus e tudo é para a glória de Deus tudo é para a glória de Deus e também na África nós assumimos 15 missionários e cada missionário vai custar 30 dólares cada um por mês eu já tenho dois irmãos até o irmão entrou em contato com o irmão e uma outra irmã já tem dois missionários que foram adotados já e eu preciso de mais três irmãos que adotem um missionário na África por 30 dólares por mês durante pelo menos aí um ano diga pastor eu vou fazer esse propósito e vai dar certo nós vamos ajudar 30 dólares irmãos não dá nem 160 reais nós iremos ajudar mensalmente essas famílias é uma ajuda de custo que eu vou dar aos pastores e eles vão me mandar relatório como o pastor Carlos Vieira do trabalho que será realizado na África lembrando que a gente tem trabalho no Amazonas também eu estou marcando de ir no Amazonas agora no mês de agosto e a obra não para e vocês lembram que eu profetizei né no começo desse ano do jejum que o ano 2024 nós iríamos fazer muito mais do que em 2023 e esse ano nós já fizemos muita coisa para o senhor muitas almas foram salvas muitas vidas foram edificadas mas ainda nós temos mais seis meses pela frente o ano não acabou e até o fim do ano nós iremos fazer muito mais para a glória de Deus irmãos só lembrando que o nosso jejum começa domingo seis horas da manhã e será do dia 16 ao dia 22 venha participar do jejum está aí o pastor Carlos Vieira que vai usufruir da Kombi para fazer a obra de Deus está bonita a Kombi né irmão quem dera eu quando era pastor de igreja ter uma Kombi bonita como essa para fazer a obra de Deus Deus é fiel Deus é fiel né ele é o dono da obra e ele cuida da sua obra aí tem gente que já passa por que o senhor pede piques porque a obra de Deus não se faz só orando a gente precisa nós vamos plotar a Kombi a Kombi vai ficar plotada lá com o projeto arrependa as pessoas vão ver por que pede piques irmão ninguém faz obra de Deus só orando a gente precisa de recursos para fazer isso que a gente está fazendo então assim sem dinheiro a gente não faz a minha irmã clima ar-condicionado então a gente precisa de recursos para fazer a obra de Deus então sem recursos não se faz nada aí você pensa ah pastor mas um carro tem um monte de gente que só coloca só vê problema agora o carro vai levar nove pessoas e essas nove pessoas é melhor do que cinco e nove pessoas faz toda a diferença em qualquer trabalho de evangelismo de rua olha aí o pastor já está dizendo que eu já levou já levou o povo na igreja que nós construímos lá do pastor Samuel a come foi lotada é glória para Deus os irmãos agora conseguem cultuar ajudar fortalecer e a igreja vai crescer para a glória de Deus então irmãos invista no projeto arrependa-se e eu vou fazer outro outro ato eu acredito que depois do jejum eu vou anunciar que é um projeto que nós vamos fazer lá na África maior do que esses 15 pastores e eu vou colocar no jejum sete dias de jejum e vai dar tudo certo para a glória de Deus irmãos eu vou concluir a mensagem de ontem meu Deus já estou em uma hora eu estava com saudade de fazer live né mas vamos lá Eclesiastes capítulo 11 versículo 10 a gente está falando sobre invista no seu futuro e olha o que diz Eclesiastes capítulo 11 versículo 10 afasta pois a ira do teu coração e remove da tua carne porque a adolescência e a juventude são vaidade vamos ler o capítulo 12 versículo 1 lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade antes que vem os maus dias e chegue os anos os quais venham a dizer não tenho neles contentamento irmãos ontem nós abordamos né essa temática dentro do princípio que você é livre que você é livre pra você fazer o que você quer sabendo porém que todas essas coisas Deus trará a juízo onde nós lemos Hebreus capítulo 4 versículo 13 Romanos 14 12 que fala que nós daremos conta diante de Deus de tudo que nós fazemos por meio do nosso corpo e aí ontem nós falamos também sobre a questão do que Paulo falou em 1ª Tessalonicense 523 e para nós termos uma vida longa uma vida abençoada nós precisamos conservar o espírito que é a espiritualidade a alma que é a sede das emoções e o corpo irrepreensíveis para a vinda do Senhor então pra você ter uma vida plena uma vida saudável você precisa conservar espírito espiritualidade alma sede das emoções e corpo irrepreensíveis para a vinda do Senhor ontem também nós falamos sobre o tribunal de Cristo e nós concluímos sobre esta visão né que Apocalipse capítulo 14 verso 13 a Bíblia diz que as nossas obras nos acompanham e que além de nós preservarmos ou nos cuidarmos e pensarmos o nosso futuro e termos uma vida abençoada e um futuro abençoado aqui na terra acima de tudo nós precisamos preservar o nosso galardão no céu e eu expliquei ontem que tudo que você compra vai ficar aqui primeiro a Timóteo capítulo 6 versículo 7 porque nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada levaremos dele você não trouxe nada e você não leva nada agora os crentes levam algo pro céu as nossas obras nos acompanham Apocalipse 14 e 13 as tuas obras vão te acompanhar na eternidade e aí a Bíblia diz em 2 Coríntios 5 10 que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 10 a 15 que todas as nossas obras se manifestará e será provada por fogo e do que permanecer nós receberemos galardão e ontem eu expliquei que no céu não haverá comunismo e nem socialismo no céu cada um será recompensado pelas obras que fez então existem pessoas que receberão galardões grandes e outros galardões pequenos mas Paulo diz também que se a obra de cada um se queimar não receberá galardão mas será salvo então Paulo também está dizendo em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 10 a 15 que tem muita gente que vai ser salvo mas não vai receber nada e ontem eu concluí essa temática falando sobre você precisa pensar no seu futuro não só em ter coisas aqui na terra para o futuro mas principalmente você precisa entender que o maior propósito da vida é servir é abençoar é ajudar pessoas é conduzir pessoas a Deus é conduzir pessoas a Cristo é manifestar Cristo através das nossas obras aqui na terra e tudo que eu faço em prol do reino de Deus eu terei uma recompensa na eternidade infelizmente nós estamos vivendo este evangelho qual é o evangelho que nós estamos vivendo nós estamos vivendo o evangelho para nós o culto é para o homem o louvor o louvor é para o homem a pregação é para o homem e se Deus tem que falar comigo e eu não compartilho Cristo com ninguém eu não faço nada por ninguém e eu acho que Deus é obrigado a me tratar e me cuidar somente a minha a minha família e eu não estou nem aí com o próximo e muita gente entra ano e sai ano e não tem obras na sua mão não tem obras na sua vida não tem obras na sua vida não existe registro no céu da tua obra o que você fez em prol do reino o que você semeou em prol do reino o que você fez por alguém em prol do reino de Deus não há registro no céu aí você acha que só participar de um culto te registra no céu aí eu fui no culto quarta, sexta e domingo eu não perdi nenhuma escola dominical você acha que isso é obra meu irmão você acha que Deus vai te galadoar por fazer parte de uma reunião evangélica então muita gente muita gente está totalmente perdida por quê? mas não propaga Cristo tem diplomas na terra tem patrimônios na terra tem casas na terra tem carros na terra tem faculdades na terra tem registro de coisas aqui na terra você chega no cartório está lá o registro da sua casa você chega no no detran está lá o registro do seu carro você chega na faculdade está lá o registro da sua formação mas a pergunta do céu para nós é o que está registrado na eternidade sobre o teu trabalho sobre a tua obra sobre aquilo que você faz em prol do reino de Deus o que está registrado no céu quantas almas você ganhou para Jesus quantas visitas você fez o que você mobilizou de recursos financeiros para que o céu se manifestasse na terra qual é o registro no céu daquilo que você fez e infelizmente as pessoas só estão pensando aqui na terra só que Salomão irmãos ele foi além e eu acho tremendo porque Salomão vai falar coisas aqui no capítulo 11 capítulo 12 que falam de uma velhice pesada de pessoas que não honraram a Deus que não lembraram do Criador que não preservaram o espírito alma e corpo e que no futuro aqui na terra por não preservar por não obedecer princípios vem o peso daquilo que fez e veja que Salomão no versículo 10 ele vai falar algo muito forte ele fala afasta do teu coração afasta pois a ira do teu coração segundo ele vai dizer remove da tua carne o mal tira a ira do teu coração e remova o que é mal da tua natureza humana porque a adolescência e a juventude é vaidade e ele vai falar para quem aí tem gás tem vida lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade antes que venham os maus dias e cheguem os anos quais venha dizer não tenha nem descontentamento e aí Salomão vai dizer de pessoas que vão chegar nos maus dias que vão chegar na velhice pesados olha o que ele vai dizer no versículo 2 lembra-se do teu Criador antes que se escureça o sol e a luz da luz e as estrelas e torne a vir as nuvens depois da chuva você sabe o que ele está dizendo antes que você perca a sua visão lembra-se do teu Criador versículo 3 no dia em que tremam os guardas da casa e se curvem os homens fortes e cessam os moedores porque por já serem poucos e se escureçam os que olham pela janela sabe o que ele está dizendo antes que você perca a força dos braços antes que você perca o vigor antes que cesse o trabalho lembra-te do teu Criador no versículo 4 ele vai dizer do capítulo 12 antes que as portas da rua se fechem por causa do baixo ruído da moedura e se levante a voz das aves e de todas as filhas da música se abaterem sabe o que ele está dizendo antes que você fique cego antes que você perca a força e no versículo 5 ele está dizendo antes que você perca a audição a audição ele está dizendo lembra-te do teu Criador agora olha o que diz no verso 5 como também quando temerem o que é alto e houver espanto no caminho e florescer a amendoeira e o gafanhoto foram pesos e perecer o apetite para o homem se vai a sua casa eterna e os pranteadores andarem rodeando pela praça antes que você perca o paladar e veja que os pranteadores aqui eram as pessoas contratadas para chorar no velório antes que chega o teu velório lembra-te do teu Criador agora veja que no verso 6 ele diz antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se quebre a roda junto ao poço antes que tudo vá e ele vai dizer no verso 7 antes que o povo volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu e aí ele vai dizer que na vida irmão isso aqui é muito forte o verso 7 o verso 8 porque Salomão vai dizer vaidade vaidade diz o pregador tudo é vaidade agora irmão tem muita gente tem muita gente que está vivendo que está vivendo mal por duas coisas irmão chega um momento presta atenção que eu vou falar com muito cuidado aqui e eu não vou me demorar na pregação tem muita gente aqui que trabalhou de noite a noite e a noite foi feita para dormir pessoas que perderam noites de sono em trabalho envelheceram mais rápido pessoas que carregaram muito peso na adolescência hoje estão com a coluna travada eu tenho um amigo meu que a coluna dele trava que o Samu tem que levar ele para o hospital porque ele não consegue se mexer ele carregava dois gás na mão subindo escada de prédio quando era novo mas sabe o que acontece irmãos você não pensa quando você é jovem você faz as coisas sem raciocinar você vive uma vida desregrada aí você come de tudo toma refrigerante vive uma vida totalmente hoje sem exercício né e aí chega um momento que o que acontece o corpo vai pedir o que você perdeu então olha o que está acontecendo irmãos chega um momento da prestação de conta não só no céu mas nós vamos prestar conta das nossas ações aqui na terra e tem muita gente muita gente que na hora da velhice está como Salomão descreveu aqui no capítulo 12 já não enxerga já não ouve já não tem paladar já não tem força por quê? porque não soube viver a vida então eu digo para vocês está aí a voz trabalhou muitos anos à noite teve depressão devido um serviço pesado tinha hérnia alobar recentemente operou a coluna cervical colocou até prótese por quê? porque chega um momento meu irmão que não é um milagre é como que se você fosse depositando e a conta chega para você pagar só que isso são coisas naturais que isso vai acontecer só que agora eu quero tratar o que Salomão disse eu quero tratar a tua alma por quê? porque tem muitas pessoas que tem uma sobrecarga de trabalho de perda de sono de ter trabalhado muito de ter carregado peso que infelizmente chegou um momento em que o teu corpo está cobrando o que foi tirado antes do tempo só que eu quero dizer que tem muita gente que está com uma sobrecarga emocional uma sobrecarga que não deveria ter por quê? porque o coração está carregado de ira e a carne está carregada de mal irmãos olha o que diz Hebreus capítulo 12 versículo 14 15 Hebreus capítulo 12 versículo 14 15 seguia a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contabilem tem muita gente que traz uma sobrecarga da vida pastor o que é isso você traz traumas você traz falta de perdão falta de relacionamento você não tem paz com diversas pessoas você não consegue se relacionar e acima de tudo uma falta de perdão uma falta de perdão olha só por muito tempo ela gera uma raiz de amargura e uma pessoa amargurada é a Bíblia que está dizendo vai te privar da graça de Deus e além de uma vida amargurada de privada graça de Deus ela vai te perturbar e além de ela te perturbar ela vai contaminar as pessoas que estão a sua volta isso é muito sério irmãos tem como nós temos uma vida mais leve mas infelizmente e olha a gente está acordando pela madrugada eu estou debaixo de oração para estar pregando o que eu estou pregando aqui eu estou na direção do Espírito é hora de você aliviar as cargas emocionais para você voltar a sorrir e viver porque a falta de perdão a falta de perdão ela gera uma raiz de amargura ela te priva da graça de Deus além de ela te privar da graça de Deus ela vai te perturbar e além de ela te perturbar ela vai contaminar as pessoas que estão na sua volta as pessoas que estão na sua volta já é científico você quer saber se você é uma pessoa amargurada coloca uma flor bonita dentro de um vaso do lado da tua cama por 30 dias se essa flor viver é porque você não tem amargura mas se nada fica vivo a tua volta é porque você contamina o ambiente meu Deus e a flor vai morrer porque ela não suporta a raiz de amargura que está no seu coração isso é muito forte isso é muito forte isso é muito forte porque tem muita gente muita gente e está e está e está numa sobrecarga emocional porque porque não lembrou do criador daí olha o que a bíblia vai dizer o que o que salomão vai dizer antes que venham os maus dias e não vejo neles contentamento e tem muita gente que não tem mais contentamento de viver de sorrir de abraçar de beijar de dizer eu te amo de dizer algo importante você é importante por quê? sabe por que as pessoas não têm? porque não vê mais contentamento na vida e por que não vê mais contentamento na vida? porque o mal está na carne a ira está no coração e eu quero dizer a todos é hora de aliviar as cargas irmãos quando nós lemos sobre a falta de perdão na bíblia é incrível que a falta de perdão fez pessoas fazerem e eu só vou citar só vou citar a bíblia vai dizer em provérbios 4 23 sobre tudo que se deve guardar guarda o teu coração porque dele procede as fontes da vida você sabe você sabe o que a bíblia está dizendo guarda a tua alma a sede da tua emoção tem muita gente que está numa sobrecarga tão grande uma sobrecarga tão grande peso espiritual não tem contentamento na vida e aí quando você vai para a bíblia quando você vai para a bíblia você tem alguns personagens na bíblia e aí vem o primeiro que eu quero destacar aqui é Judas a bíblia diz que Judas se suicidou mas Judas não se arrependeu o que que Judas teve irmãos Judas teve um remorso o remorso a bíblia vai dizer que Judas ele vende Jesus por trinta moedas de prata e sabe o que aconteceu Judas se arrependeu de ter vendido Jesus por trinta moedas de prata e a bíblia vai dizer que ele vai devolver o dinheiro e os sacerdotes não pegaram o dinheiro aí a bíblia diz que Judas vai pegar todas aquelas moedas e ele vai lançar as moedas e ele sai desesperado mas Judas não se arrependeu Judas teve remorso e a prova que ele teve remorso que ele não teve coragem de ir até Jesus e pedir perdão e em vez de ir até Cristo pedir perdão o que Judas fez tirou a sua própria vida porque ele não soube lidar ele não soube estipar da sua carne o mal ele pegou para si aquela carga e ele não soube liberar a carga e a bíblia diz que Judas se suicidou por remorso por não se arrepender e não ter coragem de pedir perdão a bíblia diz que a humildade procede a honra meu irmão e como é bom quando você erra você ter coragem de pedir perdão a bíblia vai dizer também que a falta de perdão carregado de ódio de Herodias quando você lê Marcos capítulo 6 versículo 17 ao 28 eu só vou citar mas a bíblia diz que Herodes se casou com a esposa do seu irmão Felipe João Batista denunciou o adultério de Herodes porque ele tomou a irmão de Felipe seu irmão quando João Batista ele denuncia o pecado de Herodes ele vai pra cadeia e Herodes gostava de João Batista então ele preservava João Batista mas a bíblia vai dizer que Herodes deu uma festa agora veja como a falta de perdão carregada de ódio ela cega tem muita gente que é cega pela falta de perdão tem muita gente sobrecarregada de uma forma que ela não enxerga nada ela só quer vingança ela só quer que aconteça algo ela só quer que haja justiça da forma que ela quer e então a bíblia vai dizer que a filha de Herodias dança na frente de Herodes Herodes já estava bêbado e Herodes vai dizer pode me pedir metade do meu reino que eu te dou pode me pedir o que você quiser que eu vou te dar e Herodes falou publicamente e a filha e a filha de Herodias vai até a mãe e disse mãe Herodes disse que eu posso pedir o que eu quiser que ele vai me dar Herodias então despede a cabeça de João Batista numa bandeja irmão você já parou para imaginar você já parou para imaginar ela poderia pedir eu quero casa eu quero dinheiro eu quero soldado eu quero proteção eu quero o que eu quiser é a mesma coisa que a pessoa ganhar um cheque em branco para viver o resto da vida bem mas Herodias carregada de ódio ela disse eu quero a cabeça de João Batista eu quero veja que Judas se suicidou por remorso Herodias viu a cabeça de João Batista por vingança a Bíblia vai dizer também sobre Absalom 2 Samuel capítulo 13 irmãos a Bíblia diz que Amon filho de Davi se apaixonou por Tamar Amon vai dizer que está doente e vai pedir para Davi mandar Tamar para ele cuidar da sua irmã ele vai tomar a sua irmã vai tirar a pureza da sua irmã Davi não faz nada Davi não faz nada você sabe o que aconteceu a Bíblia vai dizer que passado dois anos eles inventam uma caça o rei não vai Davi Abissalom diz manda Amon para cá Abissalom mandou embebedar Amon e mata o seu irmão para vingar a virgindade de Tamar irmão veja teve um incesto na casa real e o rei não fez nada mas Abissalom carregado por falta de perdão ele vai gerar vingança pela sua irmã oh meus irmãos tem muita gente que não perdoa e quer vingança tem muita gente que não perdoa que está debaixo de ira tem muita gente que não perdoa e está carregando remorso no coração irmãos olha a sobrecarga olha a sobrecarga olha a sobrecarga que muita gente está carregando e aí a bíblia vai dizer a bíblia vai dizer a gente aprende muito com José né irmão que José prosperava em tudo que ele fazia está lá em Gênesis 39 porque José prosperava em tudo que ele fazia você sabe porque José prosperava em tudo que ele fazia porque José não carregava não carregava não carregava amargura e quando nós lemos Gênesis capítulo 45 5 versículo 14 e 15 que é o momento do perdão é o momento da reconciliação com seus irmãos é o momento em que todos vão se perdoar e olha o que José vai fazer a bíblia diz lançou-se José ao pescoço de Benjamin seu irmão chorou e Benjamin chorou também ao seu pescoço e beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles e depois seus irmãos falaram com ele todos se perdoaram sabe o que acontece meus irmãos sabe o que tem hoje e o que eu vou dizer hoje aqui já é comprovado cientificamente o que que é comprovado cientificamente que a falta de perdão gera câncer a falta de perdão gera a falta de perdão gera cegueira a falta de perdão gera loucura então compreenda se você quer viver bem na terra estirpa o mal da tua carne e não carregue ira no teu coração quantas pessoas estão carregadas de doenças estão com uma sobrecarga na alma espírito alma e corpo lembra tem muita gente que a espiritualidade tá boa lê a bíblia ora vai pra igreja faz tudo que a igreja manda mas a alma está sobrecarregada por quê porque carrega do passado não libera perdão não vive não sorri raiz de amargura te priva da graça raiz de amargura contamina as pessoas que estão à volta e a raiz de amargura te perturba muita gente perturbada na mente querido como é que você quer viver o teu futuro teu futuro é amanhã não pensa em futuro é menos daqui 10 dias não amanhã como é que você quer viver a sua velhice como é que as pessoas você quer que as pessoas lembrem de você é tempo de aliviar carga é tempo é tempo de aliviar essa carga emocional que está te prendendo que está te amarrando que está te perturbando que está contaminando as pessoas que estão à sua volta querida em nome de Jesus a vida passa muito rápido é muito rápido os dias estão passando rápido os anos estão passando rápido nós já estamos na metade do ano 2024 parece que o ano começou ontem só que sabe qual é o problema você está vivendo no piloto automático você sabe o que é viver no piloto automático é sempre as mesmas coisas chega um momento lá no espaço lá que o avião chega numa altitude que você vê o piloto andando dentro do avião daí você pensa quem é que está pilotando o avião ele apertou um botão lá e o avião está voando sozinho ele está no piloto automático o que que é isso não é o piloto que está governando o avião é o piloto automático que ele já decorou o trecho então ele já viu aonde vai chegar e o avião vai sozinho e a pergunta do céu agora quem é que está governando a sua vida será que você não está vivendo na mesmice do piloto automático em vez de você e Deus estar no governo da vida quanto tempo faz que você não conta um testemunho novo quanto tempo faz que você não sorri que você não projeta querido acorde se posicione coloque a tua vida em ordem hoje é tempo de mudança é tempo de refletir o que nós estamos fazendo com a nossa vida a falta de perdão segundo tem uma frase aí que eu gosto muito quando você não perdoa é a mesma coisa que você tomar o veneno desejando que o outro morra é você que se envenena todo dia quando você não perdoa é você que paralisa é você que não vive em nome de Jesus lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade antes que venham os maus dias e diga eu não tenho nele contentamento você pode mudar esse curso você pode pilotar o avião da tua vida você pode aliviar as cargas emocionais que você tá carregando Deus quer mudar a tua história mas você precisa tomar uma atitude meu irmão não espere que o céu vai fazer isso por você não espere que o céu faça por você o que você tem que fazer é você que tem que fazer é você que tem que perdoar é você que tem que pedir perdão é você que precisa se encontrar e voltar a caminhar e viver novamente glória a Jesus glória a Jesus glória a Jesus glória a Jesus eu quero orar por você meu irmão quero orar pela sua vida se você quiser oração agora nós vamos orar não carregue ódio não carregue vingança não carregue remorso carregue amor a bíblia diz não devem nada a ninguém a não ser o amor que é o vínculo da perfeição amém glória a Jesus glória a Jesus eu não sei se tem alguém aqui hoje que gostaria de aceitar a Jesus ou reconciliar com Jesus eu quero orar por vocês se tiver alguma alma pra Jesus diga eu quero e eu vou estar orando pela sua vida agora eu vou esperar dois minutos apenas nós vamos estar orando agora não espere pra amanhã o que você precisa fazer agora não espere pra amanhã o que você precisa fazer agora Jesus está te chamando glória a Deus você não tem que fazer pras pessoas mudarem a mega profeta esse que é o problema você não tem que fazer pelos outros você tem que fazer por você deixa os outros viverem a vida deles é esse o problema você vê não é fácil porque as pessoas não mudam não é pelos outros é por você você não tem que mudar pros outros você não tem que fazer pelos outros você tem que fazer por você então quanto mais você esperar pelos outros, nada vai acontecer é você, você tem que ser feliz você que tem que sorrir, você que tem que se alegrar então a gente fica esperando é que nem o casal, tem mulher que olha, você muda meu marido você muda minha esposa, meu irmão é errado você orar pra Deus mudar tua esposa e Deus mudar, orar dizendo, eu mudo meu marido quanto mais você orar pra Deus mudar teu marido mais ele vai piorar e quanto mais você orar pra Deus mudar tua esposa mais ela vai piorar quer ver a oração certa? eu vou orar pela missionária Raquel sabe como é que eu oro? Senhor que o teu espírito me transforme no marido que a Raquel merece meu Deus só oro assim quem tem coragem porque quando eu oro assim digo Senhor me transforma no marido que a Raquel merece eu tô abrindo a minha vida pro Espírito Santo me transformar e através da minha transformação ele vai mudar ela vai mudar e se ela orar Senhor me transforma na mulher que o Carlos merece o Espírito Santo vai transformar ela e através da transformação dela vai me transformar mas sabe qual é o problema? a gente acha que é o outro que tem que mudar que é o outro que tem que pedir perdão que é o outro que tem que fazer quem tem que fazer sou eu quem tem que amar sou eu quem tem que perdoar sou eu quem quer viver sem carga sou eu pro filho também me transforme na mãe que meu filho merece me transforme no pai que meu filho merece me transforme no filho que os meus pais merecem irmãos somos nós que temos que mudar não espere os outros fazer não espere os outros agirem faça você comece por você glória a Jesus glória a Jesus glória a Jesus então quando você olha pelo outro e acha que é o outro é totalmente diferente sou eu meu irmão sou eu é aquela velha frase de Einstein é impossível você ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas é impossível comece se amando se valorizando e vivendo glória a Jesus glória a Jesus deixa eu orar por vocês se eu quero aliviar a carga de pessoas aqui tem pessoas que estão nessa live estão sobrecarregadas o senhor quer aliviar a tua carga agora senhor no nome de Jesus eu quero orar pela tua igreja pelos teus filhos como Salomão disse senhor pra arrancar a ira do coração e estipar o mal da carne senhor o nosso corpo não é ele não foi projetado por ti para ser senhor um receptor de lixo para armazenar lixo do passado quantos filhos teus senhor que estão sem saúde sem desejo de viver sem ter contentamento na vida por causa da sobrecarga da alma a alma angustiada amargurada perturbada por raízes de amargura por falta de perdão contra as pessoas carregadas de ódio de remorso de vingança que só projetam e querem o mal de quem lhes feriu e machucou mas Deus eu me levanto nessa noite como uma voz profética nessa terra que essa carga vai cair por terra que esse jugo vai ser despedaçado do pescoço e que essas vidas serão libertas para a glória do teu nome pai ó Deus o perdão não é um sentimento é uma atitude e que essa atitude de perdoar de liberar perdão venha nascer nesses corações e que elas sejam livres de todo o mal senhor ó Deus eu profetizo milagres nesse ponto eu profetizo milagres Deus ó remandere vasturi acandure vastia xeri acandure michele barral e jovederia opera milagres meu Deus opera milagres senhor milagres Deus dessas vidas que todo este mal que toda esta carga senhor de vida que impede teu povo de viver de desfrutar do teu espírito ter comunhão contigo ter relacionamento com o céu que caia por terra em nome de Jesus e que se manifeste senhor sobre o teu povo a tua graça ó meu Deus é a tua palavra que diz que ninguém vos prive da tua graça que nada venha nos tirar da tua presença e do nosso relacionamento com o Espírito Santo muda a nossa história muda a nossa vida muda-nos senhor em vez de contaminar as pessoas que estão a nossa volta por causa da nossa raiz de amargura e falta de perdão que possamos transformar as pessoas que estão em nossa volta em nome de Jesus pai e que a tua paz o teu amor e a tua prosperidade permaneça sobre a nossa vida em nome de Jesus amém amém glória a Deus amém meus irmãos que Deus abençoe a todos de uma forma poderosa em Cristo Jesus e eu quero pedir a todos pra colocar já no despertador o jejum começa domingo e vai até o próximo sábado dia dezesseis ao dia vinte e dois às seis horas da manhã vamos estar na presença de Deus o tema do nosso jejum é muito forte meus irmãos agora porém declaro o senhor voltem-se para mim de todo o coração com jejum lamento e pranto esse é o tema voltem-se para mim diz o senhor com jejum lamento e pranto é quebrantamento é tempo de se quebrantar é tempo de se quebrantar diante de Deus amém Deus abençoe a todos de uma forma poderosa e amanhã sexta-feira nós estaremos ao vivo aqui novamente pra mais uma live abençoada em nome de Jesus não esqueça enviar a sua contribuição ao projeto arrependa-se Deus abençoe a todos em nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe